O presidente Lula começou as visitas ao longo do Rio São Francisco pelo norte de Minas Gerais, nos municípios de Pirapora e Bonitizeiros. O presidente veio acompanhar como anda o projeto de integração do Rio São Francisco. Só em obras como as construções de estações de tratamento de esgoto, estão sendo investidos R$ 4,8 bilhões, com geração de 7.500 empregos. Além de Minas Gerais e Bahia, o projeto visa atender também as populações de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, que sofrem com a seca. O projeto vai ajudar as populações da Bacia do São Francisco, que mesmo vivendo próximas do Rio, ainda não tem água de boa qualidade e vem o próprio Rio e os peixes minguando. Durante o discurso em Bonitizeiros, o presidente Lula criticou o abandono e o esquecimento da região e da população. Segundo ele, o poder público não se preocupou com saneamento básico nessas regiões. Nós temos cidades inteiras no país que não tem um metro de coleta de esgoto, porque antigamente se preferia fazer ponte ou viaduto do que fazer esgoto. As pessoas preferem ver o nome de um parente numa ponte, do que ver uma criança brincando descalça numa rua, sem sedes, sem urina, sem esgoto, até o aberto. Este país começou a ser consertado e ele vai ser consertado. Preservação do meio ambiente, desenvolvimento da agricultura, melhoria da educação, saúde e assistência social, regularização fundiária e reforma agrária, também fazem parte da integração do São Francisco. Todas essas ações representam investimentos de R$ 16,9 bilhões para 2009 e 2010, além de R$ 26 bilhões das obras de infraestrutura do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC.